Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Thriller TV. Surgiu uma nova informação em relação ao caso do ator Rafael Miguel, que foi assassinado em 2019 pelo Paulo Cupertino, pai da sua namorada Isabela, na época. Ele foi assassinado na frente da casa da namorada, quando iria tentar conversar com Paulo Cupertino. Foram assassinados ele, o seu pai e a sua mãe, que estavam em um veículo e haviam ido levar a Isabela em casa após uma conversa que Rafael Miguel e Isabela tiveram em uma praça próximo à residência dela. Nesse momento, Isabela desabafa com o namorado Rafael Miguel e conta o quanto era difícil conviver com seu pai, Paulo Cupertino, sempre muito abusivo e controlador. Rafael Miguel, para tentar amenizar aquela situação, tentar acalmar a namorada, decide chamar seus pais e os três, junto com a Isabela, os quatro então, vão até a casa onde a Vanessa, a mãe da Isabela, morava e lá estava Paulo Cupertino esperando com eles. Paulo Cupertino não deixou nem sequer eles falarem, se explicarem e já foi logo atirando, infelizmente os três faleceram ali mesmo, na frente da casa da Isabela. Segundo a mãe de criação do Paulo Cupertino, a motivação para o que aconteceu, para essas três mortes, assassinatos, então praticados, contra a família do Rafael Miguel e o Rafael Miguel também, teria uma motivação, segundo a mãe de criação do Paulo Cupertino, que seria um boato inventado pela mulher do Paulo Cupertino, a Vanessa, a mãe da Isabela. Segundo o depoimento dessa mulher que se diz mãe de criação do Paulo Cupertino, Vanessa teria inventado que a filha Isabela estava grávida. Ela imaginou que assim o Paulo Cupertino iria aceitar esse relacionamento do Rafael com a Isabela, por conta então do neto que viria. Porém a Isabela desmente essa história e diz que a mãe jamais inventou isso, que essa história nunca existiu e que foi inventada ali por parentes, incluindo essa avó dela, com quem ela disse que nem tinha muito contato. Porém surgiu essa nova informação, que ao que tudo indica então não é verídica, é apenas realmente um boato, uma fofoca que circula ali na região um comentário maldoso. Não existe nenhuma prova disso, nenhuma conversa, nunca foi encontrada falando nessa possível gravidez. A Isabela disse também já em entrevistas que não suspeitava de uma gravidez e que em nenhum momento teria comentado isso com a mãe e nem a mãe teria comentado isso com ela, de que pretendia inventar essa história para o Paulo Cupertino aceitar o relacionamento dos dois. Segundo a Isabela isso nunca existiu, ela já desmentiu essa história e o Paulo Cupertino até o momento permanece foragido da justiça. No momento Paulo Cupertino está entre os 25 foragidos que são mais procurados pelas autoridades. Já fazem quase dois anos desse terrível crime contra a família do Rafael Miguel e até o momento ninguém foi preso e responsabilizado pelo que aconteceu. Fica a dor para os familiares do Rafael Miguel e para a Isabela também. Infelizmente o relacionamento dela com esse ator, esse ator ficou muito conhecido depois de participar de comerciais, de televisão e também de participar de algumas novelas, como a novela Chiquititas. Então esse ator, ele era bastante conhecido, todos que conviviam com ele descrevem ele como uma pessoa bastante carinhosa, respeitosa, não tem o que falar dele e nem da família. Todos garantem que o Rafael era uma pessoa de bom caráter, ele tentou de todas as maneiras se aproximar da Isabela, ele tinha as melhores intenções possíveis para com a Isabela, os dois planejavam inclusive morar juntos, construir uma família juntos, eles estavam muito apaixonados e os pais do Rafael Miguel nesse dia, nesse domingo em 2019, foram ali tentar uma reconciliação entre o Rafael Miguel e o Paulo Cupertino, se existia algum mal entendido entre os dois. Os pais do Rafael Miguel foram juntos naquele dia para tentar resolver, para tentar esclarecer que o Rafael Miguel tinha boas intenções com a filha do Paulo Cupertino e infelizmente o desfecho dessa conversa que nem chegou a acontecer foi extremamente trágico e muito triste. Esse foi mais um vídeo aqui para o canal, deixem aqui abaixo a opinião de vocês, compartilhem o vídeo, avaliem, tchau, tchau e até os próximos vídeos.